Carlinhos, neste Mãos à Obra, o que nós vamos fazer será decorar esta parede. Como tu sabes, eu escolhi aqui um papel mais neutro. Porquê? Porque aqui no centro desta parede vamos ter algo de destaque, não é? E, como tal, fui a correr para a Luguanerlã e trouxe já aqui uns elementos que vão fazer aqui a diferença. Trouxe esta placa de contraplacado marítimo, que já veio cortar à medida por um metro e vinte por um metro. Trouxe dois espelhos que vão complementar esta nossa placa. E depois, no centro, vamos ter o quê? Vamos ter aqui um 4. É verdade! Havia inúmeras opções lá na Luguanerlã. Confesso, estava mesmo tentado em trazer uma. Só que, quando cá estive em reunir-me com a candidata, ela mostrou uma imagem de um abstrato que sempre gostou, e eu, ok, vou procurar algo dentro desse género, sem ela saber, não é? E encontrei! No final, depois temos a nossa imagem, vamos rematar com uns perfis em L. Eu também trouxe a Luguanerlã. Percebeste tudo! Tudo! Está completamente percebido! Agora vamos explicar lá para casa como é que isso vamos fazer, não é? Exatamente! Pronto! Nós vamos usar este painel, vamos colar o quadro que tu me mandaste fazer de duas maneiras. Nós podemos colar com um prego líquido ou então com fita dupla face. Ah, boa! Mas eu vou usar os dois sistemas. Aham! Que esperto! Depois, vamos fixar à parede este mesmo quadro com esta esforragem da Luguanerlã. Esta vai à parede e esta vai ao quadro e depois é só encaixar e é bastante resistente. Aguenta bastante peso. Portanto, e com os parafusos também bons, fortes, o que nós vamos fazer é furzar a parede, bucha de parafuso e está resolvido. Então, vamos à obra? Vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos! Vamos lá! Também está? Posso lanjar-lo? Podes! Então vai, olha, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Pronto, até já vou tirar. Bom, para a gente fazer os cortes à esquadaria, o ideal mesmo é ter uma caixa de esquadarias e um serró de ferro. Depois que está cortado, vai ficar um trabalho excelente. Tchau!